Fala galera, como é que vocês estão? Acabei de fechar a live, fui gravar ali uma análise pra deixar de ser ignorante pra galera lá do YouTube. E mano, tamo indo fazer uma viagem internacional, galera. Tamo indo pros Estados Unidos. Primeira parada nossa vai ser em Miami. E por que que eu tô indo pra lá, né? A gente tem um amigo que chama Shura e o Dezica tava ajudando ele a tirar o visto. E o Shura foi meu primeiro amigo da internet. Conheci ele desde os 9 anos de idade. O Dezica eu conheço desde os 12, tudo por causa do tíbia. E a gente tinha combinado. Nós falou, eu e o Dezica e o Shura, falou Mano, quando o Shura tirar o visto, a gente vai fazer essa viagem lá pros Estados Unidos pra ir visitar o Dezica. E chegou o dia. E chegou muito rápido. Tô aqui fechando a mala, finalizando as coisas. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá meio bagunçado aqui, mas não repara não. Tô fechando a malinha, galera. Xuxei um monte de roupa ali atrás, né? Do outro lado. As meias. Essas coisinhas que eu preciso básicas. Cueca, bermuda. Tem umas outras roupas aqui. E essa malinha eu vou deixar um espaço nela pra trazer algo de volta. Tem esse que eu vou usar, a roupa ali. E boa, boa. E vambora, que jazinho tô partindo aqui de casa. Vou pro aeroporto de Goiânia. Depois a gente vai pra São Paulo. Aí de São Paulo, a gente vai pros Estados Unidos. E lá em São Paulo eu encontro o Shura, fechou? Vamos nessa. Fala, galera. Mano, já chegamos em Miami. Já tive que arrancar a camiseta, galera. Calor demais. Pensa numa cidade quente, mano. Na hora que a gente saiu do aeroporto, que tava até com um frio de blusão. Chegamos 5 da manhã aqui. Vim pra fora. Vem aquele bafo de calor mais do que em Goiânia. Chegamos em Miami, galera. Vou mostrar pra vocês a casa que a gente vai ficar. E falar um pouco dessa viagem essa, galera. Que aconteceu. Por quê? Porque eu tenho um amigo meu que chama Shura. Que é meu primeiro amigo da internet. A gente se conhece desde os 9 anos de idade por causa do Tibia. E tem o Desica, que eu conheço por causa do Tibia desde os 12 anos. O Desica tava ajudando o Shura a tirar o visto. E a gente já tinha combinado em calo no Discord de uma vez. Falando, mano, quando o Shura tirar o visto, vai lá pros Estados Unidos visitar o Desica. Porque eles nunca tinham se visto pessoalmente ainda, Fraga. Eu já tinha visto cada um. Eu já vim o Desica nos Estados Unidos. O Shura muito em São Paulo. E vou mostrar a casa pra vocês aqui agora. Se liga. E é isso. E tamo aqui. E esse dia já chegou. E foi muito rápido. Que doideira. Olha essa casa, galera. Vou mostrar pra vocês lá. Vamos ver se deu certo o trâmite da porta. Porque lá embaixo tava trancado. Ó, Dudu tá ali. Já botando funk pra torar. Você já chega e entra. Tem um escritório. Então toma. Mano, olha que escritório de mafioso. Que que é isso? Imagina, eu sentado. Resolvendo as coisas do Bizi, né, bebê? Acredita? Olha. Cadeira, massagem. Então toma. Essa aqui eu já experimentei dela lá na Coreia, galera. Na T1, mano. Bota fé. O Faker provavelmente já pode ter tido sentado na que eu experimentei. Mas vou usar essa aqui também. Top. Rapaz, será que isso aqui vai sentir falta? Vamos olhando aqui. Ó, imagina, sentadinha aqui, velho. Trabalhando. Escritóriozinho. Pega. Nota 10, hein? Olha a cozinha, galera. O look. A Isadora, né? A esposa do Desica falou que eles deixaram até umas amostras, uns perfuminhos. Os meninos já chucharam as águas. Mãe da Isadora fez até um bolo pra nós. Olha o capricho. Ó, mas os meninos comprou uns negocinhos aí, né? Só por enquanto nós vai lá no supermercado ainda. Organizar tudo. Comprar umas carnes. Quer fazer um churrasco. Água. Os negocinhos aí também. Os marmitos, um negocinho. Vambora. Olha a cozinha. Chave, hein? Dá pra fazer muita coisa aqui. Pra cá, salinha de estar. A brabinha também, velho. Já cozinha ali. Vem pra cá. Top. Nota 10. Vamos olhar de cá também. Ufa, bebê. Galera, ó o quarto. O primeiro quarto pra mostrar pra vocês aqui. Já vamos começar pelo banheiro, né? Dá pra pôr meio que um closetzinho aqui. Ó o banheirinho. Toma, bebê. Ó. Beleza. Banheirinho bom, chique, né? Sofisticado. Ó, minhas coisas aqui, galera. Já tem o primeiro quarto mais ou menos pra vocês sentirem o movimento. Ó. Confortável essa cama, viu? Que eu já dei uma deitada nela aí. Vistinha lá de fora que daqui a pouco eu mostro melhor. E tem até golfe, bebê. Galera, aquele era o segundo andar. Agora a gente vem pro terceiro. Outro quarto. Toma. Chique, hein, velho? Olha, essas camas me dão a sensação daquelas camas de realeza. Príncipe. Não sei, sabe? De filme, de castelo. Espelhão. O louco. O louco. Ufa. É um dedicado, tal. Notebookzinho pra trabalhar. Maravilha, hein? Vamos dar uma olhada na vista? Ai, topíssimo, velho. E a casa, mano. Tem até elevador, bicho. Ufa. E falaram que essas imagens vão mudando. O que que é isso? Você tá doido, ó. E aqui mais seixo, né? Normalzinho. O banheirinho do quarto, só pra finalizar ele. E é isso. Nossa, o bafo, galera. Se vocês verem o bafo, que eu senti de calor daqui. Mas que vista top, mano. Que porra é essa, velho? Deixa eu virar pra mim. Caralho, galera. Acreditem nos seus sonhos. Olha onde eu tô, mano. Olha essa casa que eu tô, velho. Que doideira. Vambora. Vem viver isso aqui comigo. Carrinho que o Desi que alugou pra ir lá buscar a gente. E toma. Obrigado, senhor Jesus. Vambora. Como que foi, meu doutor? Doutor André. Marquinha diferente. E esse quarto aqui, minha galera. Eu acho que esse aqui é o Big One. O churro que tá nele. Então toma. Closetizaço. Outro? Dois? Quer um? Tava suficiente. Não, então toma dois. Esse aqui é como se fosse o dono da casa, né, galera. Aquele casal dormindo aqui. Pensa. Bicho é nossa. Olha essa vez que a gente tá pegando ao vivo. E a galerina como ali. Muito top. Eu vou querer ir lá, hein, mano. Eu vou trocar o zé com esses pescados. Vamos ver como é que tá meu inglês. Tem muito hispana que também falou, então dá pra lançar um espanholzinho. E vamos que vamos. Restinho aqui. Mais sofazinho pra descansar, trocar uma ideia. O guarda-roupa aqui também tem um baita espelho. Top. Show. E vamos abrir pra cá pra ver. Isso aqui tá aberto. Ufa, empurra. Que abre. Nossa, o bafo, galera. A casa é bem fresquinha por conta da temperatura da casa. Mas quando você abre ali, vem um bafo saindo do quarto aqui, galera. Vamos ver a banheira. Toma, pai. Vou querer experimentar essa aqui, hein, mano. Olha que brabo. Outro espelhaço. Ufa. Aqui mais de boa também, tranquilo. Que isso, Marquinhos? Tacar a mão no taco, paizão. Ah, ele. Então pega essa jogada de profissional aqui. E fecha ele. O cara acertou a bola branca. Galera, as mesas de bilhar aqui agora, né? Acho que eu falei até errado, mas vambora. E esse cara? Presta atenção, rapaz. Tem outro de cá também, ó, galera. E não, pai. Olha isso. Bora, Bil. Galera, intriga de espada. Lá, ele. Isso não é ideia não, boy. Olha. Ai, ai, galera. Mesa de cinema ainda tem um bagulho. Seis assentos, projetor. Seis, não quer sete, né? Com aqueles ali. Toma, TVzinha. Pensa logo aqui. O que mais que tem aí, galera? Olha aqui, tem um CD. De quem? Elvis Presse? Aniversário do Stan. CD. Dá pra pôr. O que que tem? Tem gelo? Máquina de gelo. Máquina de gelo, galera. Vai ter que ter a banheira de gelo. Vamos ver se faz acontecer. Você já fez, Isadora? Vamos fazer? Não. Tem que ter coragem, mano. É um desafio mental. Não tem, mas você vai. Sou fraca. Mas você vai aí. Dentro, vamos. Isso é forte. Braba. Galera, e tá todo mundo sem camisa, mano. Porque Miami é mais quente que Goiânia. Quando eu entrei aqui, se vocês sentissem o bafo da cidade, velho. Mas é gostoso. Nós tá do lado da praia. Vamos pra cima. Galera, e a piscininha com área de churrasco. A Isadora falou aqui, mano, aqui os pombo cagam muito, velho. E tipo, deve ter sido... Não sei se é recente, né? Mas tem que ver até com os donos da casa aí, ó. Churrasqueirinha gourmet. Aqui é pra fritar uns bagulhos, fogãozinho. Não vamos nem mexer pra andar trabalhando ali. Piscininha. Deixa eu chegar de perto, vocês. Mano, piscininha aqui, galera. Com uns banquinhos ali. Me lembra Caldas Novas, ó, mano. Gostosinho de sentar, faz uma comida ali, um churrasco, corta uma carninha. É até uma espécie de um tobogãzinho ali. Interessante. Vamos olhar. Tem que escorrer água, né? Se não aquilo ali queima, rapaz. Descendo aqui. Será que isso aqui vira um hidro? Vira. Misericórdia. Galera, essa do campo de golfe, eu vou ter que pegar o taco ali, abater numa bolinha. Dizem que o golfe é um dos esportes mais difíceis, sabia, mano? Pra você ficar craque nele mesmo, você tem que dar mais de 10 mil tacadas. Que é pouca coisa não, mano. E é isso, galera. Começo rapidinho, só pra poder mostrar a casa pra vocês um pouco. A gente vai tomar banho agora e tomar café da manhã, que a gente nem comeu ainda. A gente literalmente acabou de pousar. Tamo vindo aqui já virado no girai pra poder gravar isso pra vocês. E vamos nessa. Jázinho a gente volta. Bora lá. Nós chegamos logo numa... Já é Halloween, já, gente? Chegou rápido demais, ó. O negócio é esse aqui, minha família. Negócio mais diferente. Mas parece que nós temos que ir pra lá. Que viagem. Essa, amor. Isso aqui os caras já tá de Halloween, galera. Ó, lojinha da onde nós tomamos um café da manhã aqui. Tinha até uma vassoura que mexia. Deixa eu ver se eu acho ela. Sumiu de tanto que ela tá andando. Misericórdia. Mano, um cafézinho. Ó, caralho. O cara colocou o restart. E tá ouvindo na moral. E a Isadora tá no toque. Ó o cyber. Então pega. Família, viemos no mercado comprar umas frutas, uns negócios, fazer uns drinks, comida. É frio aí dentro, viu? Aí aqui onde nós tá é tipo um atacadão, um mercadão. Comprar os negócios tudo lá pra casa. O que mais falta desse? Já foi carne? Falta carne. Falta carne. Mas pegou frango. Falta só a carne. Caralho. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Olha que legal, galera. No Brasil também tem, mas aqui muita gente usa o autoatendimento. Tamo chuchando. Finalizando as compras. Ó os preços das coisas lá, galera. Tudo dólar. Cachorro quente, 1,50. Esse cachorro quente, ele tá aí desde 84. A galera não fala o preço dele. É mesmo? Aquele ali, 1,50? 1,50. A inflação não bate. Doideira, hein? Tendo as cortes, galera. O peixe sendo degolado ao vivo, velho. Ó a cabeça dele, cara. É. Galera, olha que legal a ponte subindo só pro barco passar. Ó o toma. Demora muito, será? Dois minutinhos, pelo menos. Dois minutinhos. Ah, agora nós comprou coisa, galera, pra passar esses três dias nessa casa. Beber, comer fruta, né? Tamo saudáveis também. Frutinhas. Bebida da galera. Esse negócio que nós quer cozinhar, fazer. Boa, boa. O que é isso, Mike? O que você tá fazendo? Mano, cortar na unha, você acredita? Caraca, Zé, do caixão mesmo. Tava grande a zona, ia cortar em Miami, esqueci, tem que cortar agora. Cortar na unha em Miami, beleza? Pezinho aí pra rapaziada. Você podia ter cortado o tudo, mas fica na mão do editor. Ó, tá grande a unha, não tá? Olha aí. Era pra cortar ou não era? Deixa nos comentários. Trinque autoral da Isadora, galera. Pega. Na moral, tô me sentindo a Barbie. Vamos descer, piscininha, amor. Então vai tomando. Então vai tomando. Trabalhar um ali. Vai dar um punho pra nós? Vamos olhar aqui no Insta aqui, vou dar um tibundo daqui a pouco. Achei um arco que não molha pra sentar e tô me sentindo aqui de perfeito. Sentou gostoso? Tico muito doido, mas com total consciência do que eu tô fazendo. Desce o arco. Olha aqui, as putas chegaram, piado. Quem? As putas chegaram. As putas, óbvio. Dá pra brincar. Vai, vai, vai. Hum, cachoeira. Vim pra praia, galera. A vozinha chega tá baixa. Sozinho mesmo, ó. O horáriozinho aqui tá dando pra pisar na área descalço. Ó. É bom demais esse amarese. Eu vou lá pisar na água. Olha a onda. Vambora. Acaba não, Goiânia. Vamo que vamo. Deve tomar a ventania, né, galera? É só chegando pertinho aqui pra vocês. Que brisa, galera. É muito forte, né? Mas vamo que vamo pra cima. Até comendo cabelo. Calma não, mundo. Ó, a casinha logo ali. Pegou a máquina aí, galera, pra nós brincar. Bora. É um braço. É um braço. E meu dono de treco, gente. É um braço. Dono de treco. É um braço. Galera, primeiro vídeo mais e essa pegada aí mostrando essa mansão que trouxeram a gente pra ficar em Pampono Beach. Que é uma cidade que fica uns 30 minutos de Miami. Que, inclusive, tamo se arrumando aqui pra poder ir pra lá hoje e explorar essa tal de Miami Beach e mostrar pra vocês. E quero pedir pra você deixar o like, se inscrever. E já deixa nos comentários aí o que vocês querem ver eu fazendo. Dá essa dica pra gente, fechou? Um big beijo. E até o próximo vídeo. Agora é o galinho mesmo, ó, galera. Olha ele aí. Galinho?